Fala turma, boa noite! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje no segundo congresso do Brasil Ferroviário. Quero mandar um grande abraço, fazer um reconhecimento para o nosso amigo Varisto, que tem feito um trabalho sensacional falando dos sistemas de ferrovia. Então, meu amigo, um grande abraço para vocês. Então, turma, vamos lá. Vamos falar hoje aqui um pouco de emergência no transporte metroferroviário, um tema muito importante, muito relevante, principalmente dentro dos operadores, do sistema, enfim, também para os clientes, para aquelas pessoas que não trabalham no sistema, mas que utilizam o sistema. Então, é muito importante também conhecer esse tipo de emergências, até para saber como se comportar, né? Como, de alguma forma, nos ajudar durante esses ocorrências, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouco da nossa programação aqui hoje, né? Então, vamos fazer a nossa apresentação pessoal, depois vamos falar um pouco do sistema metroferroviário, que outros colegas, né? Aí já trouxeram, mas vamos fazer aqui um, né? Novamente um relembre. E aí a gente entra, propriamente dito, nas emergências, no sistema metroferroviário. Vamos falar também da segurança operacional no sistema, que é extremamente importante. Então, nesse momento aí, a gente vai destrechar um pouco ali como é que funciona, né? Essa segurança operacional, como é que é feito as comunicações, beleza? E depois aí, para fechar, a gente vai falar de treinamento e capacitação, que é extremamente importante, e alguns colegas aí, como eu já falei, né? Trouxe aí algumas coisas falando sobre capacitação, treinamento de equipe, instrução, enfim, beleza? Então, vamos seguindo. Então, aqui eu vou fazer a minha apresentação pessoal. Eu me chamo Jackson, né? Sou de Salvador, na Bahia. Então, sou um profissional especialista na área de segurança do trabalho, meio ambiente e saúde, né? Tenho especialização aí em emergências e desastres, bem como aí na psicologia das emergências, né? Sou escritor também no livro, vou falar lá no final para você. Então, fique aqui até o final, que você vai saber um pouco do livro, né? Sobre emergências no transporte metroferroviário. Então, aí, atuo hoje no modal metroferroviário, mas tenho aí uma experiência, né? Na área portuária, na área rodoviária e também desenvolvo, né? Um trabalho aí muito importante, que é na formação de profissionais envolvidos aí no sistema metroferroviário. Tranquilo? E também aí na parte de resgate, resgate de rodovia, enfim. Mas hoje nosso foco aqui é emergência no transporte metroferroviário. Vamos nessa? Então, convido vocês a embarcar nesse momento para que a gente possa seguir juntos aí. E podem deixar aí, né? Os seus comentários, as suas perguntas, que sem dúvida aí, eu e o Alvaristo, a gente com certeza vai responder vocês. Então, não dá para falar do sistema metroferroviário, né? Não dá para falar de trem, não dá para falar de metrô, se a gente não ir um pouco na história, né? Então, remonta lá no século XIX com a Revolução Industrial. Então, teve o crescimento das cidades e à medida que as populações urbanas iam aumentando, né? As cidades começaram a enfrentar aí alguns desafios nessas crescentes, principalmente no transporte de pessoas, né? E aí a gente sempre fala, né? Da forma eficiente e sustentável. Então, aqui vocês podem ver aí na apresentação que eu trouxe uma imagem bem conhecida, né? Que é do filme Tempos Modernos, Então, quem não assistiu, assista esse filme. É bem bacana, bem interessante. Muito conhecido aí no mundo universitário, mas quem não assistiu, assista. Quem assistiu, com certeza vai lembrar aí de como esse filme é bacana. Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui. Então, aí a gente ainda, num pouco da história, a primeira linha do metrô do mundo, ela foi inaugurada em Londres. Beleza. Conhecida também aí como a Metropolita. E essa linha, inicialmente, era operada por locomotivas a vapor. Olha que legal, né? Então, ela foi iniciada com locomotivas a vapor e percorriu um trajeto subterrâneo. Vou falar um pouco lá na frente sobre estações subterrâneas, que hoje, né? É bem popular no sistema metroferroviário do mundo inteiro, certo? E ele, aliviando aí o questionamento das ruas, acima do solo, que esse é o padrão, né? Já no primeiro dia de operação, transportou 30 mil passageiros. Então, perceba o quanto foi importante esse sistema ter sido inaugurado, ter dado esse pontapé inicial. Então, no primeiro dia de operação, transportou 30 mil passageiros. Então, a gente vê na imagem ali que as pessoas já estavam dormindo para esperar a viagem, né? As próximas viagens. Então, olha um pouco da história, certo? E aí, a gente entra aqui no sistema metroferroviário. Então, o sistema metroferroviário, como alguns colegas já trouxeram aí ao longo do congresso, e refere-se a uma rede de transporte público. Então, isso é muito importante, né? O sistema metroferroviário é um transporte público. Isso no mundo inteiro, composto aí por trens e metrôs, que operam em trilhos e atendem aí as áreas urbanas, certo? Esse tipo de sistema é amplamente utilizado em muitas cidades ao redor do mundo, e a sua eficiência em mover grandes volumes de passageiros de forma rápida, segura e sustentável. Eu lembro que aí o professor Bruno Medeiros, né? Ele falou um pouco, deixa eu ter um abraço para ele aqui e parabenizar ele pela palestra dele. Ele falou um pouco desse volume de passageiro, quando ele citou aí o metrô do Rio. Então, foi bem bacana. Se você não assistiu a aula, vai lá na aula do Bruno. Muito legal aí quando ele tocou nesse assunto. Então, é uma solução de mobilidade urbana, que visa enfrentar os desafios associados ao crescimento populacional e ao aumento do tráfego nas áreas urbanas. Então, cidade que não tem metrô, que não tem sistema de trem, que não tem sistema de metrô, sofre bastante com essa questão de mobilidade aí, muitos veículos na via, enfim. Então, também aí a sua capacidade de segurança e impacto positivo no desenvolvimento urbano torna-se uma opção crucial para as cidades modernas enfrentarem esses desafios que eu acabei de falar do transporte, que também a gente está relacionado aí ao século XXI. Então, esse é o sistema metrô ferroviário. É um transporte urbano, feito por trens e metrôs, né? Ele opera trilhos, então aí atende as áreas urbanas, é um transporte totalmente seguro, certo? Então, isso é aí, resumindo o sistema metrô ferroviário. Então, aí a gente traz aqui um pouco do sistema metrô ferroviário no mundo e no Brasil. Então, não vai dar para citar todos os sistemas de metrôs, mas a gente traz aqui alguns, por exemplo, como Japão, Estados Unidos, Londres, Paris. Então, no Brasil aqui a gente cita São Paulo, que é gigantesco o sistema metrô ferroviário de São Paulo. Recife, aqui na Bahia, com duas linhas, conhecidas como linha 1 e linha 2. Teve uma expansão agora recente. Temos aí o metrô do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, beleza? Então, aí são algumas das cidades aí do Brasil que a gente tem um sistema de metrô ferroviário em operação. E aí, como já foi dito, o sistema metrô ferroviário é composto por trens e metrôs, né? Então, aqui a gente vê alguns modelos já bem mais modernos. Aqui na lateral, aqui na foto, vocês conseguem perceber também chamado de sistema de monotrilho, né? São os tipos aqui de composições que são operadas através de apenas o trilho, né? Que faz essa movimentação deles. Então, aqui, para vocês conhecerem um pouco. Então, quando a gente fala de emergência no transporte de metrô ferroviário, é isso aí, turma. São os desafios que as equipes de emergências e as equipes de primeira resposta, que muitas vezes são os colaboradores das estações e terminais, que são seus agentes de atendimento de segurança, né? Enfim, então, aí, a equipe de SAMU de bombeiro, quando vem atender essas ocorrências, então, perceba ali, né, o grau de dificuldade para se atender em uma emergência nesses sistemas, além de inúmeros desafios que a gente vai ver aí mais para frente. Então, a gente traz aí algumas características do sistema metroferroviário, certo? Então, aí, são trens de alta frequência, né, trajetos curtos. Então, existe, né, cidade no Brasil que existem estações que o trajeto é muito curtinho, né? Então, tem estação que é 40 segundos de uma estação para outra, então, perceba que é muito curto esse trajeto, né, fora, né, outras estações que é um pouco mais aí, um minuto, dois minutos, mas isso é muito rápido, né? Então, também, a gente tem integração aí com o transporte público, como foi também citado aí pelo Bruno, quando ele citou aí a inauguração, né, do terminal no Rio de Janeiro, do VLT, que faz essa integração. Então, em muitas cidades do Brasil, os sistemas de metrôs, eles são integrados com o transporte público, né, principalmente falando aí de ônibus, né, ônibus, enfim, trens e tudo mais, e o próprio VLT. Então, e aqui está um ponto muito importante, né, que é essa questão da integração, que traz uma preocupação para quem opera e para quem trabalha, né, nas estações terminais, que é justamente quando vai acontecer essa integração onde o passageiro, ele precisa descer da composição do metrô, por exemplo, para pegar ônibus. Então, muitas das vezes o horário dele está apertado, e aí ele sai, desce, né, vai correndo em direção para pegar o transporte público aí ônibus, e aí acontece algumas ocorrências que a gente vai ver, vai falar um pouco mais na frente aí. Então, estações subterrâneas elevadas, né, Então, essas subestações subterrâneas, aquilo que eu falei um pouco lá atrás, são as estações que estão abaixo, né, aí do solo, elas têm as suas particularidades, muitas estações dessas. É necessário, né, colocar um sistema de exaustão, um sistema de ventilação adequado, por conta realmente da ventilação natural, que é inacessível em muitos lugares, né, e aí a gente tem em muitas cidades, né, as estações elevadas, né, são aquelas estações acima daí do solo, né, então, isso aí são as estações subterrâneas elevadas. E aí a gente também tem a tarifação por zona ou distância, alguns sistemas metroferroviários do mundo, né, eles também operam dessa forma, então, o cliente, ele paga aí a tarifa, dependendo do local que ele vai, da distância, enfim, isso aí é muito particular de cada operador, mas isso é possível, isso acontece. Então, vamos trazer aqui um dado bem interessante, né, então, no Brasil, segundo dados da ANP Trilhos, que é a Associação Nacional de Transporte de Passageiros Sob Trilhos, ela relatou aí que em 2022, né, mais de 7 milhões de passageiros, né, mais de 7 milhões de pessoas foram transportadas por dia, então, imagine, por dia aí, mais de 7 milhões de passageiros, que isso aí, ao longo do ano, né, desse ano avaliado, dá aproximadamente aí um pouco mais de 2 bilhões de passageiros, né, pessoas no sistema. Então, percebam que é um volume gigantesco. Aí, a gente vem agora com as emergências propriamente ditas, então, vou falar um pouco aqui, então, esses acidentes em metrôs do mundo inteiro ocorrem mais, né, infelizmente, eles são raros, né, então, infelizmente, eles são raros. Então, dados estatísticos mostram que ocorrências graves em todo o mundo, né, possuem aí uma média de 10 a 15 acidentes por ano. Então, quando foge daquelas ocorrências, por exemplo, como eu citei aí, no momento de integração de passageiros, de queda, enfim, né, então, essa ocorrência é uma magnitude um pouco maior, certo? Então, o transporte de passageiros sob trilho é uma modalidade que apresenta riscos específicos, então, gravem essa palavra, é muito importante isso daí, o nosso sistema metroferroviário, ele tem, sim, riscos específicos, certo? Então, os quais são intrinsecamente relacionados às condições de tráfego, às características de infraestrutura e os complexos sistemas que possuímos, né, para que essas operações aconteçam. Então, equipamentos envolvidos e o grande fluxo, né, de usuários que utilizam esse meio de locomoção. Então, nesse contexto, a segurança operacional emerge como uma das, pô, mais importantes preocupações aí dos operadores ferroviários. Então, a segurança operacional é extremamente importante nesse processo, até porque se a segurança operacional, ela falha, né, se acontece, né, aí de a segurança operacional falhar por algum motivo, certamente a emergência, ela vai acontecer. E aí, por isso que as equipes precisam, né, estar prontas para poder realmente atuar durante esses cenários críticos aí de emergência. Então, aqui a gente traz algumas possíveis ameaças, turma. Então, isso aqui é muito interessante, né, então, preste bem atenção aqui nesse momento agora, que aqui é o ponto inicial para essas ocorrentes, né, muitas delas, diga-se de passagem. Então, quando a segurança operacional, e aí quando a gente fala de segurança operacional, a gente está falando de um todo, né, por exemplo, de sistema de CFTV, enfim, né, de monitoramento. Então, quando as equipes, né, de atendimento de primeira resposta, o agente de atendimento de segurança está nas estações, né, e ele percebe alguma condição dessa, né, e aí sim pode-se atuar com essa segurança operacional. E aí a gente consegue, muitas das vezes, né, debelar ocorrências muito antes de que elas aconteçam, né, ou, né, algumas ocorrências indesejáveis, que a gente vai ver um pouco aí mais para frente. Então, que ameaças são essas, por exemplo? Então, a gente tem aí a obtenção de dados sigilosos. Então, vamos imaginar, né, que de repente alguém tem acesso a uma escala de serviços dos agentes, né, de atendimento de segurança. Vamos imaginar que alguém consegue ali uma informação importante da hora que um carro forte vai na estação, né, a hora que os operadores de trem fazem a modificação do turno. Então, isso são dados sigilosos, além de outros, né. Então, aqui, distorção, né, de imagem, desinformação, e também conhecido como fake news, né. Então, isso acontece muito, né, no redor do Brasil, principalmente quando existe aí o furto de cabo, né, dos cabos, né, de tensão elétricos do sistema. Isso acontece em algumas cidades, em algumas capitais. E, muitas das vezes, os operadores informam, né, para os clientes, para a população, em que, em dado momento, em dado horário, tem, né, tá sofrendo ali a operação de trem em intervalo tá muito maior do que o padrão por conta de um furto de cabo onde a equipe de manutenção não tá precisando fazer atuação. E aí, muitas das vezes, essa informação é distorcida, né, ela é levada como fake news, e aí, né, os clientes, as pessoas começam a receber informações, né, de que isso não é informação real, enfim. E aí, você gera tudo, né, uma dificuldade no sistema, e aí o cliente já chega extremamente nervoso nas estações e terminais, e aí tem um comportamento inseguro nas plataformas, porque um trem tá demorando ou outro, certo? Aí a gente também, né, fala da espionagem, né, industrial ou empresarial. É, alguém que tá ali, um indivíduo que, de repente, tá filmando uma câmera, tá filmando um acesso de uma catraca, tá filmando, né, um agente de atendimento de segurança, né, então ele tá ali visualizando o dia a dia, momento, momento, o que é que, né, os colaboradores estão fazendo. Então, aí a sabotagem, né, quando a gente traz isso, é alguém que, de repente, consiga pegar dados sigilosos, né, através de uma espionagem, ele consegue entrar em uma área que, de repente, ele não teria acesso, que é uma subestação, né, que é uma sala técnica, e aí, de repente, ele pode ir lá e sabotar o sistema, certo? Então, aí, isso, né, certamente vai comprometer a atividade desenvolvida, que essa atividade desenvolvida nada mais é do que o sistema de transporte a passageira, então, com certeza, se pode comprometer, né, essa atividade. Então, a gente também fala do terrorismo, né, Então, a gente, graças a Deus, temos poucos casos, né, no Brasil, de atentados com bomba, né, no sistema metroferroviário, mas já existe, né, já se tem registro, então, as equipes, né, das agências treinam nos sistemas para, caso isso aconteça, saber fazer o controle, fazer a atuação, então, isso é muito importante, muito bacana, nessa interação, inclusive, acontece, né, e acontece de forma sistêmica, isso é bem legal, então, também tem a parte do terrorismo, temos aí também o crime cibernético, né, que também está, né, justamente esse acesso a dados, as informações, e, de repente, né, conseguir maqueio, mudar o horário do trem, enfim, né, então, essas condições, e aí a gente também traz a questão do agressor ativo, né, então, aquele indivíduo que, de repente, acessa uma estação ou um terminal, né, com uma arma de fogo, uma arma branca, e a intenção dele é fazer vítimas, né, fazer o maior número de vítimas, então, aí a gente traz essa questão do agressor ativo, então, no Brasil, a gente já tem relatos, né, de escolas, enfim, e, né, em um dos sistemas do meu conhecimento, no Brasil, a gente já tem um caso desse, onde, né, um indivíduo desse desembarcou do trem, né, já com um facão na mão, e fez aí, né, algumas pessoas de vítima, graças a Deus, ninguém, né, veio a óbito, mas aconteceu uma ocorrência dessa, certo? Então, vamos seguindo aqui, essas são uma das possíveis ameaças, além de outras, se a gente fosse aprofundar aqui, certamente a gente ia falar sobre. Aqui, vou, né, trazer agora, pra gente, é, falar um pouco, pra gente, né, realmente viajar agora, em alguns acidentes, que aconteceram aí, nessa cronologia, de 2003 até 2024, só pra gente poder conhecer um pouco, além de outros, eu não tô trazendo todos, mas tem alguns aí, pra gente conhecer, ou pra gente relembrar, né, Então, aqui, falando das imagens, no transporte metropolitano viário, né, a gente fala aqui do acidente da linha de metrô, que desabou no México, né, então, em 2021, ficou pelo menos aí, 24, né, pessoas sem vida, né, 24 pessoas morreram, e mais de 80 feridos, né, essa estrutura desabou, ela sustentava um dos trechos da linha 12, né, de lá do México, então, aqui a gente consegue perceber na imagem, a magnitude dessa ocorrência, então, percebam aí, que o trem, né, ele tem uma ruptura, basicamente, aí no meio, né, então, você vê que a estrutura civil ali, né, esse elevado, que a gente chama de elevado, esse elevado ali, né, houve ali, toda a ruptura dele civil, onde o trem ficou pendurado, né, então, as equipes tiveram que atuar, né, e, realmente, uma operação muito grande, onde foi necessário emprego de guindarte, pra poder, né, segurar ali a estrutura do trem, pra que não cedesse, as equipes de resgate tiveram que acessar, né, por acesso por corda, enfim, realmente, um resgate aí, muito complexo, né, esse resgate aí no México, em 2021. Então, a gente vai pro, pro, para o nosso próximo, né, acidente registrado, então, foi em 2003, foi uma tragédia, realmente, devastadora, que ocorreu, né, na Coreia do Sul, onde o motorista de táxi, desempregado, né, tentou cometer suicídio, e aí, ele, né, cometeu, um princípio de incêndio dentro do trem, e esse incêndio, e esse incêndio debelou, muito rápido, até pela, né, pelas condições, ali, de materiais, inflamáveis, que tinha nesse trem, e aí, esse fogo debelou, e debelou muito rápido. Hoje, em 2024, né, já temos, né, um sistema anti-chamas, inclusive, dentro dos trens, justamente, para retardar, uma situação de incêndio, né, com certeza, em 2003, esse material, né, naquela época, poderia ser diferente, ou não, enfim, mas aconteceu a ocorrência, nessa imagem aqui, vocês conseguem visualizar, projetada, a equipe de emergência, né, fazendo ali, a varredura final, depois da ocorrência. E o que mais chamou a atenção, dessa ocorrência, turma, é que o operador de trem, né, quando ele soube da ocorrência, ele se desesperou, e ele simplesmente saiu, né, saiu do trem, e ele levou a chave, né, levou a chave, ele travou a porta, e levou a chave, e com isso, né, vitimou muitas pessoas, que não conseguiram sair, dos vagões, né, das composições, aí, tranquilo, então, vamos seguindo aí, para mais um outro, acidente, né, mais uma outra ocorrência, na Rússia, então, ela foi em 2014, e ela aconteceu dentro, de um túnel, né, então, a extrema complexidade, né, e perigosa, essa ocorrência, então, aí, o trabalho das equipes de resgate, ainda mais desafiador, né, assim como, lá no México, nessa ocorrência também, aqui, muito desafiador, né, houve esse acidente aqui, essa colisão dentro do, desse túnel, então, percebam aqui, na imagem projetada, um dos operadores de emergência, né, um dos socorristas aqui, do bombeiro, ele está com a prancha de resgate na mão, enquanto os outros colegas estão aqui, sobrem uma escada, para poder tentar ser essa vítima, né, então, em uma ocorrência dessa, tem que ter, toda uma estrutura, né, para a estabilização, desses compartimentos, para que não, não haja, né, em algum momento, eles possam se movimentar, né, essa composição, enfim, essa estrutura, e aí, com isso, né, pode-se causar uma outra ocorrência, né, colocar mais vítimas, nessa condição já, dessa, desse acidente, além de, também, aí, de repente, aumentar também a lesão, aí, né, as lesões dos feridos, né, inclusive, dos passageiros, estavam aí, então, os sucoristas trabalharam, incansavelmente, para resgatar, os passageiros feridos, então, percebam, também, aqui nessa ocorrência, que tem algo, que chama a atenção da gente, então, perceba que foi dentro do túnel, então, as equipes de resgate, além de resgatar, de dentro da estrutura do trem, né, tinha que fazer o transporte, até, o lado de fora, né, do túnel, então, aí, passando realmente pelos trilhos, e tal, então, muito difícil o acesso, aí, também, dessa ocorrência. Aí, a gente vem com uma explosão, também, na Rússia, né, então, uma tragédia, em 2017, foi um atentado terrorista, né, então, isso foi, aí, também relatado por muitos, canais de TV, e, aí, deixou, aí, dez mortos e, né, dezenas de pessoas feridas, entre duas estações, na cidade, aí, de Petersburgo, então, foi um atentado terrorista, né, e, vitimou muitas pessoas, então, é, é muito importante, né, as equipes que trabalham, né, no, no sistema metroferroviário, principalmente, os agentes de atendimento de segurança, que são a primeira, a primeira resposta, né, é a turma que está ali, ligada, aí, no monitoramento, né, em contato com os passageiros, né, observando a atividade, suspeitas, então, observando quem deixou a mochila, quem deixou a sacola, então, essa turma é extremamente importante, para identificar, muitas das vezes, ocorrências como essa daí, antes, né, que ela aconteça, e, aí, a gente pode trazer, até como exemplo, né, muitos, muitos filmes, eles rodeiam, né, ele permeou, justamente, nessas situações, assim, de atentado terrorista, com, né, bomba nos metrôs do mundo, então, isso é muito comum em filmes, inclusive, mas, isso também acontece na vida real, e aí, a gente está vendo um registro aí, de uma ocorrência dessa. Então, aí, a gente traz um acidente, né, com, em uma escada rolante, no metrô do Rio de Janeiro, em 2023, e aí, e aí, o que que acontece? Ah, Jackson, por que você trouxe essa ocorrência aqui, de escada rolante? Porque, é uma ocorrência no sistema, né, no transporte metrô-ferroviário, e, diga-se de passagem, é uma ocorrência muito comum, e muito frequente, nas estações, e terminais, aí, do Brasil inteiro, né, então, isso tem muito a ver, está muito relacionado, com a questão de comportamento, dos passageiros, né, comportamento das pessoas, então, é, a escada dá uma pane, e aí, as pessoas estão ali descendo, ou subindo, né, não tem o comportamento, muitas das vezes, de retornar, e aí, já continua, é a subida, a descida, e aí, isso já gera confusão, gera desespero, nessa ocorrência específica, né, traz-se alguns relatos, e fala que, durante essa ocorrência, durante essa confusão, na escada, alguém, né, falou sobre uma ação criminosa, que estava acontecendo, isso gerou pânico, né, e aí, tomou conta da plataforma, e correria, e aí, um monte de gente, né, machucada aí, nas escadas, rolantes, nas escadas fixas, estão aí, com o que bombeiros, a gente vem de segurança, na imagem ali, né, trazendo uma pessoa, aí fora, aí também, o atendimento do SAMU, né, e atenderam essa ocorrência em 2023. Tivemos esse incêndio no metrô de Brasília, né, agora em 2024, foi um incêndio de grandes proporções, que atingiu uma das composições do trem, conforme a gente consegue ver na imagem, né, então esse incêndio, ele começou aí nas proximidades da estação Águas Claras, em Brasília, relato do operador, né, ferroviário, na época aí da ocorrência, falou que não tinha, né, passageiros, dentro da composição, e realmente, a gente conseguiu perceber isso durante o atendimento do bombeiro, era, inclusive, esse trem, segundo, né, o operador ferroviário, e esse trem estava indo para a manutenção, e aí aconteceu esse incêndio, e quem atendeu essa ocorrência foi o bombeiro de Brasília, né, e eles realmente tiveram dificuldade de acesso, a gente consegue perceber aqui na imagem, né, que você tem muito gradil, né, que muita proteção, isso é comum nos sistemas, as proteções, né, você percebe que esse incêndio, ele aconteceu bem ali sobre o elevado, né, que ainda dificultar mais ainda o acesso de viaturas, com o bombeiro, né, e aí dependendo aqui da distância, você vai ter que fazer conexões de mangueiras, né, se a viatura não conseguir chegar muito próximo, aí vai depender da condição de temperatura, enfim, né, mas o que a gente quer trazer aqui, que essas ocorrências acontecem, e que você tem essas particularidades aí, certo? Aí a gente traz uma outra ocorrência aqui, que foi uma colisão de trem no subúrbio, né, de Salvador, em 2019, então aí aconteceu uma colisão, aí por volta de 3h30 da tarde, muitas pessoas foram encaminhadas, né, para emergência, nesse dia específico dessa ocorrência, eu estava de plantão no SAMU, né, e pude também aí operar nessa ocorrência, né, de transporte aí das pessoas para as roupas mais próximas, então aí foi necessário, né, o SAMU, né, como serviço de emergência do Estado, ali no município, ele teve que, né, inclusive, ativar aí o sistema de TART, né, justamente em múltiplas vítimas, porque realmente tinha muitas vítimas, e aí o recurso, né, para atender a sua ocorrência era baixo, em termos de viaturas e tudo mais, à medida que foi chegando apoio, né, foi melhorando, mas aí pelo menos de 10 primeiros minutos, foi isso aí que aconteceu nessa ocorrência aí, certo, então vamos seguindo, aqui eu trago uma colisão, né, entre um VLT, aí um carro de passeio, o Bruno, ele falou sobre isso na apresentação dele, né, falou um pouco de VLT, falou desses, da particularidade desse sistema, né, e é um, são equipamentos, são trens que operam, junto com veículos na via, né, junto com pedestres, né, passando um lado para o outro, obviamente nos seus pontos de sinalização, enfim, né, mas é um sistema muito comum hoje no Brasil, algumas cidades, né, vão aderir aos próximos anos, como o colega trouxe, né, é realmente muito eficiente, né, em termos de comparação, aí, por exemplo, com transporte público de ônibus, então o sistema de VLT, que é também conhecido como veículo leve sobre trilho, então aí foi uma corrente em Maceió, onde, infelizmente houve essa colisão aí, um cruzamento com o carro de passeio, e aí, né, teve realmente óbito nessa ocorrência, inclusive. Então você percebe a magnitude, né, do acidente, da força, que, que esse equipamento, que esse VLT, né, tem, então você vê aí que ele ficou sobre, né, sobre o veículo, e aí ali a gente nota que o bombeiro de Sambu, polícia militar na cena, tomando conta para se manter uma cena segura, enquanto as equipes ali, né, estavam operando. Mas o grande, a grande sacada dessa ocorrência, ali, né, até antes do bombeiro atender, do Sambu atender, a equipe, né, do sistema, a metroferroviária, ela tem que fazer intervenção, ela tem que ligar o sistema, ela tem que verificar se, se eu achei bateria, né, não tem risco para as equipes, então, com certeza, as equipes só vão conseguir atuar, depois que os especialistas, né, da área metroferroviária, validar que dá o que para eles, né, fazerem os acessos devidos, certo? Então, aqui, trago alguns desafios, né, para as equipes de socorro, nessas emergências aí. Então, vocês conseguem perceber, aqui nas imagens, né, então aqui, vocês notam aqui, alguma composição, né, aqui lá, lateralizada, e tombada, vocês percebem aqui, nessa outra ocorrência, uma ocorrência muito conhecida, né, equipes de emergência aqui, visualizando, como é que eles iam fazer o acesso, o trem, né, ele chegou no seu final de linha, e aí, com certeza, alguma falha mecânica, enfim, né, alguma falha aconteceu, falha humana, né, e aí, o operador avançou, e aí, ele ficou sobre a cauda, dessa baleia aqui, que é uma, né, que é uma estrutura, da cidade, então, ficou aqui, realmente parado, e essa ocorrência é conhecida, como realmente, causa da baleia, e aqui, a gente percebe, já, uma outra cena, equipe de emergência, né, fazendo atendimento, em uma estação, aí, e aí, vocês percebem, que eles estão descendo, com os equipamentos, as escadas, com certeza, eles vão acessar um túnel, né, para fazer atendimento, então, aqui, o trabalho das equipes, de socorro, emergência, nos trilhos, de trem, sistema metroferroviário, é desafiador, então, tenham certeza, que é um trabalho, realmente desafiador, certo, então, devido ao ambiente, altamente especializado, complexo e arriscado, que terem que operar, então, as equipes, de emergência, quando elas, tem necessidade, de operar, nessas emergências, realmente, na maioria das vezes, extremamente complexo, o acesso, o acesso ao local, o acesso às vítimas, o acesso ao recurso, né, então, muitas das vezes, tem que sair, para buscar o equipamento, e voltar com o equipamento, então, é toda uma logística, para o atendimento, dessas ocorrências, aí, aí, a gente traz, alguns, né, pontos, aí, principais, desses desafios, que enfrentamos, durante as ocorrências, né, então, eu trabalho, diretamente, aí, com as emergências, e posso dizer, para vocês, que desafios, aí, né, são, alguns, que eu consigo trazer, aqui, para vocês, para te listar, então, a gente fala de acesso ao local, então, o acesso ao local, das equipes, de emergências, primeiro, a gente vai ter que ter, a liberação, do centro de controle, que eu vou falar, um pouco mais lá na frente, não dá, simplesmente, acontecer a ocorrência, simplesmente, fazer o acesso, né, tem que ter, a devida autorização, para poder, né, chegar ao cenário, então, a gente nota, nessa imagem aqui, de acesso ao local, vocês percebem, que está havendo um incêndio, lá na frente da composição, lá na frente do trem, e as equipes, aqui, de emergência, estão deslocando, com o equipamento, para fazer essa atuação, lá, e nesse mesmo momento, a gente consegue perceber, aqui, pessoas, né, passageiros, vindo de contra, aí, aos socorristas, então, a gente tem essa dificuldade, de acesso com o material, e muitas das vezes, a gente vai se deparar, e muitas das vezes, a gente se depara, realmente, com clientes ainda, né, que estão sendo evacuados, ali, dos trens, então, isso é um trabalho conjunto, que a gente, né, vai falar também, dele daqui a pouco, então, aí, a gente tem a segurança do pessoal, né, então, a segurança das pessoas, não só, das equipes que vão atuar, das equipes de primeira resposta, dos agentes de segurança, dos bombeiros, do SAMU, né, defesa civil, enfim, todo mundo envolvido na ocorrência, também, né, aí, dos passageiros, dos clientes, que é extremamente importante, tá, então, eles estão envolvidos na ocorrência, então, a gente precisa, realmente, retirar eles, e colocar eles em um ponto seguro, então, aí, também, tem um outro fator muito importante, que é a coordenação, com as operadoras de emergência, então, tem que ter essa coordenação, né, do operador ferroviário, do operador metro ferroviário, das equipes que atuam, né, nesse cenário, com o bombeiro, com o SAMU, então, aqui, nesse momento, da coordenação, a gente pode, inclusive, falar aí, do sistema, né, de incidentes, ele pode ser aplicado nessa, nessa, nessa configuração, então, pode ser aplicado, dependendo da magnitude, do tipo de ocorrência, aí, a gente fala do resgate, né, em espaços limitados, né, não seria, basicamente, é o espaço confinado, né, mas, a gente quer trazer aqui, o realmente, o espaço limitado, muitas vezes, esse, essa ocorrência acontece, e aí, de repente, você tem vítima ali, né, em partes sensíveis, né, dos trens, dos vagões, onde, realmente, a equipe não consegue acessar, muitas das vezes, apesar de uma atuação da manutenção, para remover uma peça ou outra, né, ou do bombeiro, para cortar uma peça ou outra, para poder a gente ter acesso, aí, a vítima, ou algum membro da vítima, enfim, né, isso vai depender muito da ocorrência, do que está acontecendo lá. Aí, a gente traz algum, continuamos aqui com alguns, né, pontos principais, e também, desse desafio, desses desafios, que, por exemplo, é a complexidade das lesões, então, olhem aqui nessa imagem, né, óbvio que aqui não é uma equipe de resgate, fazendo resgate, mas a gente percebe que houve um acidente, tá, então, a gente vê ali a estrutura do trem, danificada, e aí, a gente nota, as pessoas tentando ajudar, retirando ali uma senhora, né, de qualquer forma, então, isso, né, a gente pode trazer para a complexidade das lesões, muitas das vezes, quando a equipe, né, tem autorização que ela faz o acesso para iniciar a ocorrência, né, alguém, um outro passageiro, que estava também no desespero, já pegou ali, de qualquer forma, a vítima, já tirou do trem, né, ou, enfim, já, essa vítima pode ter sido agendada, também, por fora, então, tudo isso aí, a gente vai tratar com a complexidade, das lesões, onde a gente vai precisar fazer uma avaliação primária, secundária, para fazer esse atendimento, beleza, aí a gente também traz a questão da consciência situacional, então, tanto o passageiro, quanto as equipes de emergência, envolvidas na ocorrência, a gente precisa, eles precisam, eles precisam, né, ter essa consciência situacional, é a consciência de que a ocorrência aconteceu, e que agora a gente precisa atuar, né, a equipe de emergência precisa atuar, e o passageiro precisa colaborar, né, para sair daquele cenário ali, junto com a equipe, da melhor forma possível, né, se assim, né, for a melhor condição, então, assim, a consciência situacional é muito importante, durante essas ocorrências, a gente também tem o estresse emocional, então, esse estresse emocional, ele está extremamente envolvido na ocorrência, até porque, muitas das vezes, a primeira resposta é que, em muitas estações terminais, e operadores, né, do mundo inteiro, tem ali os agentes de atendimento de segurança, a pessoa que está ali, atendendo o cliente, que está na bilheteria, né, que está no acesso, né, de repente ele se depara com o acionamento, de uma ocorrência, então, isso gera realmente o estresse emocional no operador, em quem está ali da primeira resposta, ainda mais quando se tem uma ocorrência com 15, 50, 30 pessoas envolvidas, né, então, aí a gente precisa trabalhar essa questão realmente do estresse emocional, do nosso pessoal, então, na minha atuação, né, como líder dessas equipes, e como também operador das emergências, isso é algo que eu fico extremamente ligado, justamente para poder a gente conseguir de alguma forma ali mitigar isso daí, e não tem só o estresse do operador da emergência, tem o estresse também, né, do cliente ali do passageiro, certo? E aí também tem a questão do desgaste físico, então, descer a via, né, ou acessar a via, como a gente fala, carregar material, carregar mochila, carregar vítima, né, carregar prancha, enfim, fazer remoção de janela, de emergência, tudo isso traz um desgaste físico, e durante essas ocorrências, né, é necessário, ainda que não, né, não seja estartado aí o método, como eu trouxe, né, que é o método onde a gente vai criar toda essa logística, de realmente pessoal, que vai trazer aí materiais, né, então, o sistema de controle de acidente, como eu falei, aí um pouco mais atrás, e aí desse desgaste físico, o que eu quero trazer é o seguinte, é realmente necessário ter uma equipe, né, que faça essa logística desse material, nem que não, nem que, de repente, não, né, fez aí o acionamento do sistema de controle de acidente, mas é necessário ter uma equipe realmente de logística ali, envolvida também na ocorrência, que traga aí, né, água, que traga, de repente, aí uma fruta, se possível, que traga realmente, tenda para poder a equipe descansar, então, isso consegue aí, diminuir um pouco desse desgaste físico, né, controlar ali as equipes, né, para fazer, de repente, um intervalo, né, entre uma atividade e outra, então, tudo isso daí, faz com que a gente consiga, né, mitigar aí, essa questão do desgaste físico dos operadores, das equipes que estarão atendendo lá, e quando eu trago operadores de emergência, também, né, falam aí da manutenção, porque muitas das vezes a equipe de manutenção vai ter que atuar também nessas ocorrências, né, muitas das vezes a equipe de manutenção são os caras aí que realmente vão conseguir fazer o acesso para a gente, eles que vão dizer o melhor lugar, muitas das vezes, para a gente poder acessar, então, a equipe de manutenção é muito importante aí nessas ocorrências. Aí a gente entra agora, né, na questão da segurança operacional e não tem como falar de segurança operacional e a gente não falar dos centros de controle, né, então, os centros de controle do sistema metroferroviário é muito importante, muito, muito importante, né, muito, e ali a gente, né, enfatiza o seguinte, a identificação das emergências no sistema, é um processo crucial que frequentemente ocorre através dos centros de controle operacionais. Então, isso é uma realidade, né, em muitas estações internacionais do mundo, onde, é, essas ocorrências, elas são comunicadas via CCO, e o CCO, né, tem ali a primeira ação, né, tem a primeira avaliação, eles vão ter essa informação ali, muitas das vezes, inicial, e aí ele vai começar a desenrolar essa ocorrência. Então, muito importante aí, essa turma do CCO, deixo aqui um abraço, para quem opera no CCO, eles são realmente sensacionais, aí no apoio das ocorrências metroferroviária. Então, não tem como falar de segurança operacional, se a gente não fala do CCO e reconhecer. então, é, fica aqui o meu reconhecimento para essa turma aí do CCO. Então, através deles, né, como eu trouxe, vamos, tá na ponta lá, atendendo a ocorrência, né, e eles vão estar abraçando para a gente, se chegou, né, aí, após-terno, de bombeiro, sambu, polícia militar, então, enfim, eles têm esse contato direto, enquanto a gente está lá na ocorrência, dando a primeira resposta. Então, o CCO vai dar esse suporte para a gente aí. Aí, aqui, ainda falando um pouco de segurança operacional, né, eu trouxe aqui um pouco da sinalização, então, hoje, né, na maioria dos sistemas metroferroviários do mundo inteiro e também no Brasil, a gente tem esse sistema eficiente, que é o sistema de sinalização, onde ele, né, ele bloqueia, ele trabalha em bloco, não sei se consegue visualizar aqui na imagem, a gente está vermelha, ali tem o trem, né, aqui em verde, ele pode acessar, pode dar continuidade, pode avançar aí o sinalheiro, e aqui o amarelo, ele não tem autorização ainda, né, então, eu também gostaria aqui de fazer reconhecimento para o Juan Pablo, né, que trouxe aí a parte de sinalização, parabéns para ele, um garoto, né, que falou muito bem, então, parabéns aí, Juan, pelo seu material que você trouxe, então, isso aqui é muito importante dentro do sistema metroferroviário, que é a questão aí da sinalização. Então, aqui a gente fala, né, aí, também, do tema da segurança operacional, então, a gente fala que ela é extremamente importante, né, então, assim, não dá para ter segurança operacional sem uma manutenção regular, então, a manutenção, ela é extremamente importante, né, para que se evite essas ocorrências, ou seja, essa manutenção no geral, então, eu vou passar aqui muitos profissionais falando aí, né, de todos os tipos de via, de todo o sistema elétrico, motores, então, assim, fica aqui também o meu reconhecimento para a turma de manutenção, beleza, então, a manutenção regular é extremamente importante para que se evite aí uma falha de freio, né, uma falha de comunicação, enfim, então, muito importante aí a questão da manutenção regular. Treinamento do pessoal, né, é imprescindível, tem que acontecer, né, as equipes das estações, ainda que não seja ali a primeira resposta, né, hoje a gente já tem muito segurança, mas, de repente, um jovem aprendiz que fica na estação, um atendimento de bilheteria, essas pessoas precisam treinar, precisam ter o treinamento, né, ter esse treinamento integrado, e quando a gente fala de treinamento de pessoal, a gente também tem que ter um olhar, né, amplo e pensar também que os passageiros, eles precisam também ser treinados. Então, como é que a gente vai treinar esse pessoal? Muitas das vezes, é fazer simuladas, exercícios simulados, né, aproveitando ali momentos de baixo fluxo das estações terminais, né, ou então utilizar sistema de TV, sistema de comunicação para treinar essas pessoas, é manter realmente dentro dos trens, aí, sinalização de rota de fuga, acionamento de cabine com operador, em situação de emergência, então, isso é treinar, isso é prevenção. Então, em resposta eficiente às emergências, então, as equipes que atuam nas estações, principalmente, ali, os agentes de atendimento de segurança, equipe de segurança do trabalho, né, então, essa turma, elas realmente precisam estar sempre, né, aí, treinadas com as questões aí, de resposta às emergências por conta da eficiência e da rapidez, da agilidade, né, então, ocorre, isso aconteceu, não dá para parar o sistema, tem essa particularidade, quem é do sistema conhece, sabe da particularidade, então, aí, realmente, essa resposta lá tem que ser eficaz, essa posição de emergência. Então, ali, ali, a gente traz outro ponto, que é a questão da evacuação, né, as evacuações seguras, então, na imagem, a gente consegue perceber aqui, né, as pessoas acessando de um vagão de um trem para outro, em segurança, né, nem sempre isso daqui, na hora da ocorrência, vai estar disponível, né, muitas das vezes não dá para ficar no trem, ela fica com a manutenção, fica em outro lugar, e durante a ocorrência, a gente já viu inúmeros casos, né, as pessoas fazem a liberação da porta, dos trens, e aí, elas descem para a via, muitas das vezes por falta de conhecimento, muitas das vezes por medo, muitas das vezes por condição emocional, que a gente já falou, né, então, aí, essas medidas que falamos aí, com certeza, né, elas nos trazem essa prevenção desses acidentes, né, então, aí, conhecimento dos procedimentos operacionais, então, é, todo mundo que trabalha no estêmetro ferroviário, trabalha na rodovia, trabalha na ferrovia, né, trabalha aí na ferrovia, tem que saber, tem que conhecer os procedimentos operacionais, também conhecido como POPs aí, em muitas empresas, então, é importante conhecer, né, os seus procedimentos, e, também aí, a gente fala do trabalho em equipe, então, não dá para atender uma ocorrência, o sistema metro ferroviário, se ela não for feita em equipe, tá, então, a gente sempre preconiza, nos atendimentos de emergência, no mínimo, duas pessoas, para fazer os atendimentos, então, isso é um trabalho em equipe, e aí, como eu já citei, tem a questão da equipe de manutenção, tem o CCO, e aí, vai chegar a bombeira, vai chegar o SAMU, dependendo da magnitude dessa ocorrência, né, então, a gente tem aí, realmente, o trabalho em equipe envolvido, sempre que acontecem essas ocorrências, e é extremamente importante esse trabalho em equipe. E aí, a gente fala das investigações de acidente, esse ponto, é um ponto muito importante, e eu queria, né, trazer aqui, uma reflexão sobre isso, então, as investigações de acidente, é uma etapa fundamental, para, né, aprimorar, a segurança e eficiência do sistema metro ferroviário, então, o uso de especialistas, como técnicos, de segurança de trabalho, engenheiro de segurança, além de outros profissionais ligados ao sistema metro ferroviário, para analisar as causas raízes desse acidente. Então, eu já aproveito aqui, e faço aqui um lembrete, né, você que já conhece, né, que já segue aí, o Brasil Ferroviário, já participou de treinamentos, conhece treinamento, então sabe que tem um treinamento, né, aí no Brasil Ferroviário, que fala de investigação de acidentes ferroviários, se você que, né, porventura não conhece ainda esse treinamento, acessa lá o site do Brasil Ferroviário, e conheça lá esse treinamento, que é muito bom, e é excelente, e é uma área muito carente aí de profissionais. Então, aí, quando a gente, né, faz essas investigações de acidentes, a gente, aí, previne recorrências, que outros acidentes aconteçam, né, a gente tem aí também a melhoria contínua, quando a gente, opa, descobre ali o que foi que causou, qual foi a causa raiz, o que é que pode ser evitado, então, aí a gente tem a melhoria contínua, a gente aumenta a segurança, quando a gente faz uma boa investigação de um acidente, ou de um incidente, a gente descobre o que aconteceu, e isso aumenta a segurança, né, isso tem aí também a confiança pública, então, quando a gente consegue identificar através dessas investigações, e a gente trata aquela condição, e a gente, né, reporta isso para o órgão público, enfim, para quem é de direito, a gente traz essa confiança pública, e aí a gente gera também essa confiança para o passageiro, para os clientes, né, e aí, além de tudo, né, o cumprimento legal aí das regulamentações, então, aconteceu um acidente ferroviário, né, ou mito ferroviário, é, sim, é imprescindível e obrigatório, né, aí, fazer as investigações. E aqui, quando a gente fala de prevenção e conscientização, que é muito importante no sistema, o metro ferroviário aí para a segurança, né, é uma preocupação fundamental que impacta diretamente os usuários e a sociedade como um todo, então, quando a gente fala de prevenção, é proteção dos passageiros, é inclusão social, né, como é que a gente vai, de repente, fazer aí o resgate, como é que a gente vai fazer o acesso, né, de um cadeirante durante uma ocorrência, como é que a gente vai fazer essa remoção dele em segurança, então, aí, quando a gente traz essas condições que a gente já falou de segurança operacional, treinamento de equipe, a gente faz um sistema metro ferroviário mais seguro, e aí a gente tem a redução, né, do tráfego e a poluição, então, quanto mais o sistema seguro, menor, né, aí menos carros a gente vai ter na rua rodando, então, isso é muito importante. a gente tem a questão do impacto econômico, né, geração de emprego, né, então, assim, muito bacana isso daí, muito importante, dentro das cidades aí, que possuem o sistema metro ferroviário, então, a gente tem também a prevenção dos crimes, quando a gente tem o ambiente seguro, CFTV, a gente já tem o ambiente de segurança, né, muito monitoramento, a gente diminui aí, realmente, os crimes, isso é uma prevenção, certo? Então, aí evita, por exemplo, ter muito carro no trânsito, e com isso, né, de repente, aí, assaltos, enfim, então, a gente gera, assim, uma prevenção do crime, então, mas para isso, a gente precisa ter, realmente, sistema de CFTV seguro, aí, plataformas, estações, devidamente iluminadas, né, o agente de segurança lá, sempre alerto, treinado, e aí, a gente fala também da imagem da cidade, né, então, quando a gente tem um sistema de metrô, né, de ferrovia bom, eficiente, e aí, falando do sistema metroferroviário, aquelas pessoas que vêm de um outro país, ou que vêm de uma outra cidade, obviamente, quando ela estiver na sua cidade, se o sistema for seguro, ela vai, né, priorizar utilizar o sistema, ao invés de usar Uber, usar táxi, né, então, isso é muito importante, aí, também, para a economia, certamente, aí, do Estado. Então, falando ainda aí, da conscientização, a gente traz aqui algumas condições de perigos e riscos, né, potenciais no sistema, e aí, a gente não podia deixar de pontuar essas condições aqui, ó, quando essa prevenção, que acabamos de falar, de falar, ela não acontece, né, por algum motivo, certamente, aí, a gente vai ter alguns incidentes, então, também, quando a gente trabalha essa prevenção, a gente diminui esses riscos de acidente, na plataforma, de colisões, de quedas, né, a gente sensibiliza os passageiros, né, com relação às portas dos trens, porque pode causar uma lesão, pode machucar, a gente, com essa questão da segurança, quando a gente falando de CFTV, a gente atendimento de segurança, com certeza, a gente diminui aí a questão de carteirista, de crime dentro do tren, de roupa de celular, que muitas vezes é frequente, né, então, aí, também, a gente diminui essas condições de incêndio, e de emergências, e aí, a gente também consegue trabalhar na questão, aí, do comportamento prudente, então, esses são os riscos que podem acontecer, e a gente precisa trabalhar a prevenção em cima, desses riscos, né, que acabamos de falar agora, aí, 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 aqui, né, para a gente fechar a nossa noite, fechar o nosso bate-papo, a gente não podia deixar de falar aqui, da preparação para atendimento às emergências, né, então, aqui, é, notem, são agentes de atendimento de segurança, fazendo, resgate de vítima, sobre a caixa do trem, como a gente chama, aí, embaixo do trem, ali, com a integração, aí, do corpo de bombeiro, então, o corpo de bombeiro atuando junto com os atendimentos de segurança, então, aí, são simulações, são treinamentos, né, de forma segura, de forma controlada, então, aqui, nessa outra imagem, aqui, também, aqui, na terceira imagem, a gente consegue visualizar um treinamento, né, de atentado terrorista, também, integrando, aí, os agentes de atendimento de segurança, as equipes de segurança, né, do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, junto com o corpo de bombeiro, além, também, de manutenção, pessoal do atendimento, então, esse treinamento, sempre bacana, essa interação, e aí, nessa quarta foto, também, aqui, a formação dos agentes de atendimento de segurança, que o Bruno, também, falou na apresentação dele, né, quando ele entrou no sistema, ele, né, ficou aí, aproximadamente, seis meses, hoje, tem a formação de seis meses, ele falou sobre isso, então, na maioria dos sistemas metroferroviários, do Brasil, por exemplo, né, os agentes de atendimento de segurança, eles passam, né, por um treinamento específico, para trabalhar no sistema metroferroviário, então, não entra, e simplesmente, já vai operar, já vai atuar, então, tem que ter um treinamento, porque, desde o início da nossa apresentação, falamos que isso é um sistema extremamente complexo, e aí, a gente precisa, realmente, treinar e capacitar essas pessoas, certo, turma, então, aqui, quero apresentar para vocês, né, deixo aqui o livro, né, Emergência no Transporte Metroferroviário, então, o primeiro livro aí, brasileiro falando dessas ocorrências, então, dentro desse livro, né, aí você tem 256 páginas, 14 capítulos, trazendo muitos assuntos, muito, 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 muito interessante aí, para o sistema metroferroviário, então, tá aí, então, deixo aqui também, minha rede social, já que são os anjos, no Instagram, e lá você pode fazer contato, tem acesso ao livro, então, desde já, quero agradecer a vocês, por esse momento, vamos nos encontrar em outros momentos, um grande abraço para todos vocês, uma boa noite, e excelente congresso para todos vocês aí, ao longo das próximas, né, palestras que os colegas irão trazer. e aí, A CIDADE NO BRASIL